Direto da redação Vamos ver aqui E ele Anunciou aqui que ele pagou Aos servidores Servidores concursados Ele que está em dia, que ele equilibrou a máquina Pagou as obrigações Pagamento está na conta Ele fez uma festinha na praia Durante o carnaval Uma festinha na praia Aí precisou fazer uma média Que está pagando Está pagando aos concursados Isso é obrigação O malandro Pagar salário em dia É obrigação Pagar salário de concursado é obrigação Isso não está fazendo favor não, rapaz Isso é obrigação sua, cara Toma vergonha na cara, rapaz Vai fazer papagaiada Lá no caixa prego, rapaz Você tem que pagar também Aos cooperativados, é obrigação sua, rapaz Paga os cooperativados Mandar entrar na justiça, rapaz Então vou mandar hospedar Lá no hotel, lá na pousada Da sua mãe aí em Carapibus E na hora de pagar Falar o seguinte Manda entrar na justiça Mandar entrar na pousada Da sua mãe aí Comer, beber, dormir E na hora de pagar a conta Dizer o seguinte Ó, vai lá receber na justiça Isso se chama, sacou É calote, ô Bernardo Isso é calote Escancarado, rapaz Prefeito tem que ter vergonha na cara, Bernardo Você não tem vergonha Esse é que é o problema Esse é um grande drama É quando o homem perde a vergonha E você parece ter perdido a vergonha, rapaz Vai pagar salário mínimo São 500 pessoas Você está quebrando a cidade Porque esse dinheiro que deixa de circular Em Carapibus Deixa de ter fluxo de renda, rapaz Você me desculpe Me exasperar e falar com você Abertamente nesse nível Por quê? E porque a gente até acaba Fugindo um pouco aqui a liturgia Porque eu me coloco no lugar Dessas pessoas que ganham salário mínimo Para pagar a conta de água Para pagar a conta de energia Para ter que comer Botar comida dentro de casa E tem pessoas que trabalham aí Que são esteios de família, Bernardo Você está dizendo essas pessoas o seguinte Eu não vou dar dinheiro Você está dizendo as pessoas Em outras palavras O seguinte Eu quero que você se vire Vai para a justiça Vai passar fome Rapaz Se a prefeitura não é sua Se você é passageiro Você vai demorar pouco aí Você vai ser despachado aí O dia que você tomar um chute Nessa prefeitura Você vai virar um pugento Você é prefeito catapora Só dá uma vez Que loucura, rapaz Isso aqui é revoltante As pessoas estão me mandando aqui Eu vou continuar lendo aqui O que as pessoas estão falando aqui Deixa eu olhar aqui Calma aí Deixa eu ver o feedback Que eu estou tendo das pessoas aqui O que elas estão falando comigo aqui É tanta Meu Deus Deixa eu voltar aqui A rede social aqui Isso é um absurdo, rapaz Isso não se faz, não Isso não se faz com ninguém Pagamento Nada de sair Três meses O povo sem receber Venceu o contrato Foram mandados embora da prefeitura E continuam sem receber O contrato da cooperativa terminou Desde dezembro quando ele entrou Ele não paga É isso cooperativado E qual o tipo de serviço Que esse pessoal executava na prefeitura? É limpeza Limpeza de banheiro Limpeza do prédio Pessoal de salário mínimo Pessoal sacrificado Pessoal que trabalha com serviços gerais Ele não pagou Ele não paga as pessoas Façam o dia do panelaço Todo mês Faz um dia de panelaço Enquanto não receber Tem um dia do panelaço na porta dele Batendo panela Bate panela Não pode cansar, tá? Não pode parar Não dê sussílio Enquanto ele não pagar Eu também recomendo Essas pessoas que procurem o seguinte Ministério Público do Trabalho Denuncie isso Porque o Ministério Público Tem que ser instado A entrar nesse negócio Para ver Para amparar O direito dos trabalhadores Dessas pessoas Porque essas pessoas Elas não são sindicalizadas Isso é uma cooperativa Ela ganhou um contrato De terceirização da prefeitura Para terceirizar a mão de obra Essa mão de obra Era terceirizada Então quem tem que cobrar A prefeitura Na verdade é a cooperativa Tem que adotar medidas judiciais E tem que arguir isso na justiça Que isso é verba Inclusive alimentar Que as pessoas estão passando fome E pedir o sequestro Do dinheiro da prefeitura O arresto do dinheiro Na conta da prefeitura Para pagar E certificar Se o Ministério Público do Trabalho Acompanhar se a cooperativa Vai pagar Chama a justiça do trabalho Faz um grande Faz um acordo Com a justiça do trabalho O pagamento Ali é acompanhado Pelo Ministério Público do Trabalho Pela justiça do trabalho Para que todo mundo receba E entrar com medida cautelar mesmo Para ser urgente Para pagar logo Eu não tenho aqui o contato da cooperativa Eu tenho até o telefone aqui Mas a pessoa não atende o telefone Para saber em que estágio está isso Porque a cooperativa mandou Para a prefeitura de Carapibus Um comunicado Dando um prazo de 48 horas Para a prefeitura de Carapibus Se manifestar Quanto ao pagamento Do que é devido à cooperativa Três meses Para pagar O salário Desses servidores A prefeitura Com um bando de embusteiros O pessoal ouvia aqui O áudio aqui Eu não tenho a menor paciência Para isso Eu não tenho paciência Nem para ouvir Esse negócio Para conversar Para interagir com o pessoal Porque a pior coisa É conversar com gente De baixo nível Porque ele é um nível baixíssimo Eu não sabia Que Carapibus Que a sarjeta Tinha chegado ao poder Em Carapibus Bernard É sarjeta Que chegou ao poder Porque o cara Que se rodeia De gente Do naipe Que eu vi aqui Com a qualificação Que eu vi aqui É a expressão Sarjeta Chegou ao poder Enrolando Dizendo que faltava documento Que era para segurança Que era para... Enrolando Que não queria pagar Então assim Uma coisa de mais baixo nível Aquele devedor Quanto mais Aquele devedor Que não quer pagar Aquele malandro Que fica Querendo dar trambique Querendo dar volta Deixa eu perguntar uma coisa Aqui sobre Carapibus Onde está o secretário De administração Marcelo Careca Onde está Marcelo Careca Marcelo Careca Vai falar O Marcelo Careca A hora que você quiser A hora Que você bem entender Os microfones Os microfones Do programa direto Da redação Está aberto Para você falar Tudo o que você sabe Para você sentar Aqui comigo Aqui E se abrir Para você falar Tudo o que você viu Ou que você está vendo Dentro dessa prefeitura Para você Falar assim Tudo 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 Olha Marcelo Careca É incontrolável Bernat Marcelo Careca Vai falar Marcelo Careca Vai falar Tome Lexotan Bernat Bernat Compre muito Lexotan Bernat Porque Bernat O que está Para acontecer Com o Caratebus Não é bom O castigo De Bernat Virá Está chegando A galope Mas vai ter um momento Que vai acelerar Vai chegar de avião Bernat Marcelo Careca Vai falar Olha que Marcelo Careca Virá aqui A cadeira Que está esperando Marcelo Careca Já está ali Prontinha Deixa a cadeira ali Olha que você Botou ali O negocinho Na cadeira Perfumou a cadeira Para o Marcelo Careca Ô Coutinho Já está ali Está tudo certinho Está no cheiro de Guaxin No cheiro de Guaxin Isso Marcelo Careca Vai sentar neste trono Será tratado aqui Como um rei Aguarde Bernat Adão Hereto E aí É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto